Quem pula mais velha é o ventinho Pula, pula, pula Hoje em dia vem pra porra dançar e cantar Vai ter caixa no parquinho com piolho e guaraná Olha aparecer a festa, a mal vai começar Vem brincar de pula, pula, pula Dança, pula, 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 pula Vem pra dançar, pula, pula, pula Com Jesus é mais legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula, 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 pula Vem pra nossa turma De cabeça para baixo na montanha busca Dá um frio na barriga, bruta cada instante Gira, gira, se fala com Deus eu sou gigante Vem brincar de pula, pula Vem pra nossa turma, pula, pula, pula Vem pra nossa turma, pula, pula, pula Onde Jesus é mais legal Pula, 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 pula Vem brincar de pula, 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 pula Vem pra nossa turma De cabeça para baixo na montanha busca Dá um frio na barriga, bruta cada instante Gira, gira, se fala com Deus eu sou gigante Vem brincar de pula, pula, pula Vem pra nossa turma Vem pra nossa turma Onde Jesus é mais legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula, 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 pula Vem pra nossa turma É agora que eu vou ver quem pula mais vai pegar o rei, gente Pula, pula, pula Pula, 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 pula Vem pra sua turma Pula, pula, pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, 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 pula